Música Ó, seguinte, Maurício, eu tô aqui com a torcida tricolor aqui chegando, tô com o? Luciano Luciano e o? Matheus Matheus, é isso, chegando aqui pra ver o jogo Vocês estavam aqui na quarta-feira vendo o jogo contra o Criciúma ou não? Esse contra o Criciúma nós não viemos, estava contra o Cuiabá Contra o Cuiabá, é, mas vamos torcer pra quebrar essa zica aí E aí, como é que é a sensação de enfrentar o Mito Rogério Ceni, né? Ele que nunca venceu o São Paulo jogando contra, e aí, qual que é a expectativa de vocês? Jogo duro, nós vamos enfrentar um treinador e não o nosso ídolo, nosso ídolo foi no gol Treinador é outra história, é um bom treinador, o time do Bahia tá mais forte que o nosso, vamos combinar, né? Quero ser bem sincero, né? Pelo menos o momento, mas o São Paulo tem que fazer, o Gil usa a força da torcida, a força do Morumbi e ganhar esse jogo, cara, ele negociava essa vitória hoje Entendi, Matheus, o Ferreirinha foi um destaque no jogo passado, jogou muito bem, apesar de não ter marcado o gol, deu uma mexida Parece que o Zubeldia tava em dúvida se mantinha o Ferreirinha ou se botava o Nestor, o que você prefere? Olha, o Nestor, a gente já sabe da Copa do Brasil, né? Ferreirinha merece mais chances, mostrou um bom campeonato paulista no começo, né? Altos e baixos, mas acho que ele merece chances de começar como titular um jogo, como esse do Bahia, que a gente precisa de velocidade De um ataque mais ofensivo contra um time como esse, acho que os dois podem fazer boas partidas juntos, mas hoje acho que o Ferreirinha tem que começar Seguinte, ó, nós temos um lema aqui no canal 3Z, não sei se vocês lembram, que é o seguinte, TV no mudo, 3Z com tudo Se vocês conseguirem repetir sem errar, a gente tem uma surpresinha pra vocês aqui, vamos lá Um, repetir sem errar, é, vamos lá, aqui ó, um, dois, três, TV no mudo, TV no tudo É isso, garoto, tá aqui, ó, vou ter que, segura aqui, ó, segura aqui, Matheusão, pra nós aqui Porque aqui é na raça, Maurição, peraí, que eu vou aqui dar lembrança aqui pros nossos queridos seguidores O pai do Matheus aqui tava pedindo saber, ó, Maurição tá no ar, falei que tá sim, ó, aqui, ó Opa! Aqui ó, adesivo aqui, pra colar esse caderno na vidro É isso, garoto, é isso Ó, então é isso, palpite pro jogo de hoje 1x0? 1x0 é goleada 1x0 é goleada É isso, quem vai marcar? Caleri, sem o jejum Lucas e Caleri Boa, garotos, é isso, bom jogo pra vocês, viu, valeu, gente, até mais É isso, Maurição, tamo aqui, ó, mais fãs do canal 3Z aqui, tô com o... Tiago Tiago e a... Sara Sara, e aí, Sara, primeira vez no Morumbis, não? Não Não? Já fez Você gosta de vir no estádio? Sim O que você mais gosta de vir aqui no estádio? O Caleri O Caleri? Porque toca nele e é o quê? Ah, é isso Sarinha, ó, pra você levar, colar no seu caderno, na sua agenda, e é isso, palpite pro jogo de hoje Ah, acho que 2x1, porque o Jandete tem que entregar o gol, né? É, né, mas vamos torcer pra ser 2x1 como no jogo passado, né, não? É, mas tranquilo, entrega no final do jogo, né? Como no jogo passado também, né? É isso, valeu, gente, bom jogo pra vocês, viu? Tchau, gente, bom jogo Olha, ó, mais um tricolor aí, como é que você tá, irmão? Estou junto, tudo certo Qual o seu nome? Bruno Bruno E aí, expectativa pro jogo de hoje e pra enfrentar o Rogério Senne, né, que sempre é um motivo de sensações conflitantes, né? Exatamente, a gente fala muito da lei do ex, né? Porém, hoje, espero que não funcione, se Deus quiser A lei do ex aí, no caso, é pra nós, que o Rogério vai dar aquela entregada pra gente, né? Assim espero, né? É isso, placar pra onde? 3x1, São Paulo 3x1, São Paulo, valeu, Bruno, é isso, tamo junto Aqui, ó, finalmente, os caras não estavam me ouvindo, gente, aqui, ó Ah, que isso Aqui, ó, as pessoas mais... Os caras são muito de celebridade, né? É, aqui, ó, link de celebridade, gente Aqui, ó, tricolor, aqui, qual que é o seu nome, tricolor? Joilson, tricolor de Bertioga Ah, Bertioga, bom, bom É isso, ó Senhores, jogo difícil, hein? 4x2x4 4x2x4, Arnaldo É, fechou, abrace, abrace, abrace que é melhor Abraço, cara, agora não tem o que fazer Vamos lá, vamos sofrer, mas vamos ganhar Ó, seguinte Ó lá, é simultâneo É simultâneo, isso aqui é Inception Ó, seguinte, Tironi, e aí? Tá confiante? Cara, 4x2x4 vai ser osso, vamos sofrer Mas, cara, vamos tentar, temos que ganhar Ué, tá aqui no Morumbi com 40 mil pessoas mais, tem que ganhar E o Gêndria? Vamos ter a curiosidade de ver como é que ele vai ser recebido, né? Não pode vaiar antes, né? Avisa a galera, avisa a galera aí Ó, vaiar antes não existe É isso Apoio Esse esquema, esse time Funciona se o São Paulo sair na frente Tem que sair na frente do marcador Abafa, abafa 5 minutos e abafa Vai do Bahia tentar ficar com a posse E o São Paulo contrata Tem que fazer gol no começo de novo É isso Bora, pô É isso, bora, 3 pontos 3 pontos Baliza a 0, será? Jandra, Jandra, baliza a 0, Jandra Salvar o São Paulo Valeu, gente, é isso Tchau, tchau